O Mega Drive, nativamente baseado em cartuchos, podia ser expandido através do acessório Sega CD, para aceitar jogos gravados em CD. Esse acessório acrescentava um coprocessador auxiliar, idêntico ao próprio Mega Drive, que permitia a exibição de jogos. O Mega Drive foi baseado na placa System 16, um sofisticado sistema de 16 bits, que foi lançado em 1985, e que serviu de lar para jogos que se tornaram clássicos, Shinobi, Gold, Axe, Eweziwachi, Alien, Cidrome e Altered Beast, entre outros. Nesse vídeo você verá os 7 melhores jogos em Glock Strong. E aí rapaziada, beleza? Aqui quem falou que são games com mais um vídeo no canal. Hoje é dia de falar de Mega Drive. Você conhece? Se não, você não vai conhecer agora. Comenta aí embaixo qual o seu jogo favorito de Mega Drive. Começando com... FIFA Internacional Source foi o primeiro título da franquia, originalmente lançado em 1993 para o Mega Drive. O jogo fez um grande sucesso, depois foi portado para outras plataformas. Em 1994, como rival de Super Nintendo. Michael Jackson Milwaukee, mais conhecido no Brasil simplesmente como Milwaukee. É um jogo eletrônico baseado no filme Hormônio de 1988, do cantor Michael Jackson. Os jogos foram lançados em 1990 para diversas plataformas. Cosmix Zone é um jogo eletrônico de 1995, do gênero Beach Whip, desenvolvido originalmente pela saga para o Mega Drive. Uma característica incomum do jogo é que ele se passa dentro dos quadros de uma história em quadrinhos e cenários com as cores e o estilo de desenho. Aladdin da Disney é um jogo de plataforma baseada no filme Hormônio de 1995, desenvolvido pela Virgin Games USA. O jogo foi lançado pela Sega para o Sega Genesis em 11 de novembro de 1993, como um dos vários jogos baseados no filme. Incluindo outro, Sonic the Awege Jockey 2. É um jogo eletrônico de plataforma desenvolvido pela Sega Tenshical Institute. É publicado pela Sega para o Mega Drive. É o segundo jogo da série Sonic the Awege Jockey para o referido console. Introduziu o amigo do protagonista Miles Tais Poirier, controlável por um segundo jogador. Na história, Sonic e Tais devem para o autogonista da série, o Dr. Eggman, de roubar as esmeraldas do caos para alimentar sua estação espacial. O Deut é GG Shinobi 3 Return of the Awege Ninja Master. Lançado no Japão como The Awege Super Shinobi 2. É um jogo de ação desenvolvido e publicado pela Sega para o console Mega Drive. Foi lançado em 1993. É uma referência direta de The Awege of Shinobi. E Outworm Jin. É um jogo de plataforma no qual estrela uma minhoca e Outworm em inglês. Equipada com a armadura robótica chamada Jin. Na época de lançamento, o jogo foi bem recebido graças a sua animação. Rapaziada, faltou algum jogo seu favorito de Mega Drive? Comenta aí embaixo para a parte 2. Então, se gostou, deixa o like. Se inscreve aí embaixo se for novo. E comenta, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!